Música Mas é isso mesmo, né? Vamos ter fé em Deus e vamos entregar tudo a Deus, só Deus sabe tudo, só Deus Só Deus sabe tudo, né minha filha? E nós não sabemos de nada, tá tudo nas mãos dele Música 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 O que é isso? Qual o seu sonho? É uma D20 Pra apanhar as novinhas dentro Mas vem cá, mas você não sonha que alguém te ame Não pelo seu dinheiro Você não sonha que alguém te ame pelo que você é Não pela grana Não, não, não foi isso não Não? Não Não, não e não é? Não gole ando Não gole ando Tchau.